Você aí de Fortaleza, uma cidade, uma cidade de sol, né? Coisa linda, Fortaleza, gente. Oh, cidade boa, viu? Um abraço para todos os meus amigos, inclusive para a nossa comunidade de vida lá em Fortaleza. Vem falar para nós. Viu que nós, nesses três blocos, falamos tanto da luta que a família deve ter para ela subsistir, apesar de tantos ataques. E nós temos muitas comunidades no Brasil, mas muitas. E uma delas, aliás, algumas delas trabalham diretamente com a saúde dessa família, que é a minha, que é a sua família. Então, vem para cá. Olha o grupo, hein, galera? Olha lá, hein? Porque esse vem de longe. Pegou o avião só para vir para cá para falar para nós nesse último bloco do programa. Ele é o esforço desse homem, que deve ser reconhecido. Meu amigo Aloysio, da comunidade Face de Cristo. Bora! Boa noite, Aloysio. Boa noite, Dunga. Que beleza. Já estivemos juntos. Aloysio está hospedado na minha casa. É um grande amigo. Eu tenho certeza que você é de Fortaleza aí, do Ceará todinho, está muito feliz, porque ele vem aqui falar para nós sobre um pouco daquilo que é essa bênção, que é essa comunidade Face de Cristo, e da sua amizade com o nosso pai fundador também, Monsenhor Jonas Habib. Parece que ele tem alguma coisa a ver também no começo dessa comunidade. Tem muito a ver, Dunga. Nós, aliás, todas as comunidades, de alguma forma, são devedoras da paternidade do Padre Jonas Habib, do Monsenhor Jonas Habib. De maneira especial, nós lá em Fortaleza, há 30 e poucos anos atrás, o Padre Jonas, de maneira especial, nos acompanhou, nos orientou, nos formou, nos acolheu. Tivemos aqui quantas vezes com ele, dormindo na casa dele. Tivemos essa graça especial de, no início, ser orientados por ele. Dunga, e não só Fortaleza, não só o Ceará. Também nós somos agraciados em estar lá em Alagoas, em Maceió, no Piauí, em Cocal e em Parnaíba. E, pensando um pouco no que você dizia, as graças das novas comunidades, eu lembrei do Evangelho de São Marcos, quando Santa Teresinha questionava por que ela, por que alguém é chamado, e ela viu que São Marcos diz, por que Deus quis, por que Jesus quis. De fato, face de Cristo é uma obra de Deus, Dunga. Como as comunidades são, e eu até partilhava contigo um pouco, esse grande desafio no nosso carisma, e eu tenho que falar do nosso carisma, trabalhar com a família, pela santificação da família, pelo bem-estar do matrimônio e da família. Porque, Dunga, nós somos uma comunidade de aliança, para viver exatamente o nosso carisma. Porque o nosso carisma é vivido no mundo. No dia a dia. No dia a dia, no ordinário do dia. No ordinário do dia. Veja que desafio. Nós sabemos que, no nosso país, talvez em todo canto, a luta pela sobrevivência é muito grande. Então, você imagina. Nós somos chamados a estar lutando pela nossa sobrevivência, com o trabalho do dia a dia. Oito horas por dia ali. Oito horas por dia. Alguns mais, que a gente tem até que puxar. Não era, Ocássio? Às vezes trabalha um pouco mais. Ei, doutor, está trabalhando muito. Então, esse desafio de trabalhar muito e também ter o reino de Deus para anunciar. Então, veja que desafio. Ou seja, vocês trabalham a semana toda, a comunidade de aliança trabalha a semana toda. Nas noites desses dias da semana, evangelizam os grupos, reuniões, formação. E, no final de semana, ainda sai para dar os encontros e a formação. Mas, além disso, esse trabalho em casa. Porque o desafio do dia a dia, e mais, ser aquele testemunho e resplandecer a face de Cristo em casa e na comunidade. Porque a nossa comunidade, claro, de manhã nós temos a missa diária, diária nós temos a missa lá. Algumas pessoas ficam em adoração um pouco. E, à tarde, a partir de cinco horas, é que é o nosso grande movimento. Que vai de cinco até às dez da noite. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quer dizer, as pessoas ali de Fortaleza e de onde vocês têm a casa de missão também, ou seja, já sabem que podem ir para lá depois das cinco, que vai ter atividade até às dez. Até às dez, todos os dias. E o carisma é exatamente esse. Mostra revelar a face de Cristo, mas de maneira especial para as famílias. Dunga, veja que desafio. Que desafio. Eu diria, Dunga, que só não é desleal o desafio porque nós temos a graça do Espírito Santo. Temos a unção do Espírito Santo. Temos a unção do Espírito Santo. E isso é que faz com que... Equiparar as forças. Equiparar as forças. Porque, meu irmão, é um desafio muito grande. Os ataques na família. Os meios de comunicação de uma maneira especial. A televisão. A difamar a família. A denegrir a família. A tentar desestabilizar a família. Basta que a gente veja os programas. As telenovelas. Você não vê uma família equilibrada. Você não vê um casal sadio. Você vê a prostituição dentro de casa. A gente vê eles incentivando o sexo livre. Incentivando as uniões homossexuais. Você vendo cantada de homossexuais na televisão. Incentivando alguma coisa. Quer dizer, até confundindo a cabeça das pessoas. Nós sabemos que algumas pessoas, até com alguma tendência, com algum vacilo. Mas, quando são formadas em Deus, conseguem superar. E hoje a gente vê justamente um combate à família. É um desafio. Bom, você trabalha com família. Você, mais do que eu. Eu sempre tenho afirmado isso aqui. Que, se você destrói a família, você destrói tudo. Se você destrói essa base, esse anicerce, que é a família, a base da sociedade. Você faz com que toda a sociedade venha se corromper e ruir. Você, mais do que ninguém sabe dessa necessidade de evangelizar. O pior de tudo, nós somos vítimas disso, Dunga. Porque a família é o reflexo de como a sociedade vai. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se hoje, como é que é a nossa sociedade? A gente tem segurança? A gente tem honestidade? A gente tem retidão? A gente tem fidelidade? Não tem nada disso. Por quê? Porque na família não tem. Nós somos vítimas. A gente começa a banguelar. A gente começa a não valorizar os valores morais da família. Está aí o resultado da sociedade. O resultado é isso. Por isso que é um grande desafio. E no nosso trabalho, Dunga, nós começamos desde a criança com o ABC de Jesus. E todas as etapas. O ABC de Jesus, quando a gente acolhe as crianças para os pais poderem participar também. E preparamos as crianças para a primeira Eucaristia. Preparamos os jovens para o Crisma. E agora, D. José Antônio, nosso assibispo lá em Fortaleza, na última conversa que eu tive com ele, ele nos autorizou a preparar também para o casamento. Porque a gente já prepara de uma maneira específica nos nossos grupos de oração. Mas ele nos autorizou agora... Ou seja, aquele famoso cursinho de noivos... Que não é cursinho, é curso. O que nós vamos dar não é o cursinho. Ou seja, a partir de hoje, essa comunidade também vai se preocupar em preparar os casais e noivos para irem para o matrimônio. Exatamente. Porque nós já temos um projeto que é isso. Bodas de Caná. Nós temos uma média... Todos os anos, uns 10 jovens nossos que se conheceram lá, casam lá. Se conheceram no grupo. No grupo, casam lá. E, quando eles começam a namorar um pouco mais sério, a gente já começa a acompanhá-los. Então, além dos grupos de noivos, de recém-casados, grupos de casais, nós temos grupos abertos também. Mas eu queria falar também, Dunga, com um carinho muito grande que nós temos, por duas obras de promoção humana. Uma que nós temos lá em Fortaleza, que é até a Célia, minha esposa, juntamente com outros irmãos da comunidade, que são responsáveis por esse projeto. É a Escola de Trabalho Oficina do Senhor. Onde nós trabalhamos com as crianças e adolescentes carentes de favelas, carentes. que, além do reforço escolar, nós temos já o início de profissionalização, temos uma macinaria montada lá, trabalho com EVA, com reforço escolar, além da evangelização. Ou seja, todos os membros da comunidade, que é uma comunidade de aliança, viu, gente? Bacana isso aí. Quando nós damos a boa notícia aqui, é para que ela seja, assim, copiada. Puxa vida, é possível ter isso também na nossa cidade? É possível, sim. Então, preste atenção, são membros de uma comunidade de aliança. Se você conhece a Canção Nova, por exemplo, eu sou comunidade de vida. Mas nós também temos a comunidade de aliança da Canção Nova. Ou seja, pessoas que trabalham na escola, no hospital, pedreiro, doutor, advogado, enfim. Mas que também são consagrados. Se trata de uma comunidade de aliança que tem o seu dia a dia, mas que arrumam, no seu dia a dia, tempo para fazer isso. Ou seja, uma obra social já indo em conta de gente que não teria condições. E, além disso, alimentando essas crianças, esses adolescentes, todos eles, sim, nós pegamos no contraturno. Ou seja, nós queremos tirar do meio da rua, nós queremos evitar que venham a ser marginais. Já dando uma cidadania para eles. Dando um conhecimento do amor de Deus e uma cidadania. Agora, Dunga, você falava disso para ser modelo, para ser exemplo. Não para a vaidade, mas porque Deus quis. Nós somos a primeira comunidade de família do Brasil. Nós estamos com 32 anos. Ou seja, de todas as comunidades que nós conhecemos hoje. De família. Mas a primeira a trabalhar com família. Como a Canção Nova foi a primeira a trabalhar com meios de comunicação. Mas a primeira a trabalhar com meios de comunicação. Vocês, a primeira comunidade a trabalhar especificamente com família. Exatamente. Maravilha. E, graças a isso, eu fui o coordenador na renovação carismática das famílias. O primeiro coordenador da família na renovação. Então, isso possibilitou do nosso carisma ser levado. Hoje, eu diria que todos os estados do Brasil têm algum grupo e muitas comunidades que surgiram, que nasceram a partir dessa semente que a gente foi plantar lá. A partir desse carisma para trabalhar com a família. Então, para a glória de Deus, a gente mostra que isso acontece. Mas eu queria falar de outro projeto de promoção humana, Dunga. É o que tem lá em Parnaíba. A Amparo, que é a esposa do Salles, são os coordenadores da missão, ela é a que coordena esse projeto. Amor de mãe. São aquelas mulheres que foram desprezadas porque ficaram grávidas, porque o marido abandonou, porque foi estuprada, porque o namorado enganou. Enfim, aquela gravidez que poderia gerar no aborto, nós temos lá o projeto Amor de Mãe. A gente acolhe essas mães desprezadas, futuras mães desprezadas, e, além de serem acolhidas, elas começam a amar os seus filhos, não querem mais abortar, nem dar, porque elas começam a aprender a preparar o enxoval daquelas crianças. Então, além de ter o carinho, de ter acolhida, de conhecer a palavra de Deus, elas são pegues pelo desejo de trabalhar algo, para aqueles filhos que elas vão ter. Começam já a fazer o enxoval delas. Então, é um trabalho que, aparentemente, é simples, mas de um fruto maravilhoso. Quantas mães hoje estão com seus filhos graças a esse trabalho Amor de Mãe? Ou seja, quando se trabalha com família, nós vamos tocando em situações como gravidez de adolescentes, gravidez não planejadas, pessoas que, por não terem orientação, querem cometer o aborto. Nós vamos trabalhando com casais em crise, que estão querendo se separar, mas calma, tem conserto, olha os filhos, como é que vai ficar os filhos. Quando nós começamos a trabalhar com família, nós trabalhamos com jovens que estão nas drogas, pais que não sabem o que fazer com esses jovens. Veja a importância de se trabalhar com família, a importância de ter uma comunidade. Hoje, no Brasil, graças a Deus, esse é um fenômeno, as novas comunidades. Então, eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos aqueles que fazem parte desse novo sopro do Espírito Santo. Dessa evolução, digamos assim, desse sopro do batismo no Espírito Santo, dessa renovação carismática católica na nossa igreja, ou seja, as comunidades de vida. E trabalhar com família, gente, aqui nesse PHN, toda terça-feira, eu bato nessa tecla, eu bato nessa tecla. Pai, mãe, assuma o teu filho. Pai, mãe, acorda, acompanha o teu filho. Família, desperta, porque, se acabar a família, acaba tudo. E vocês vêm com um respiro para a sociedade. E como é gratificante, Dunga, quando a gente vê uma família que é restaurada, uma família que estava destroçada e consegue se renovar. E muito bonito hoje, nós estamos com muitos jovens na comunidade, e, antigamente, eram os pais que traziam os jovens. Hoje, muitos jovens estão trazendo os pais. Começam a participar do grupo de jovens da comunidade face de Cristo e trazem os pais. E trazem os pais. Na semana passada, a gente realizou outro seminário de vida no Espírito Santo para jovens, e a dor de cabeça que a gente teve foi de limitar a vaga. Porque era demais, graças a Deus, graças a Deus. Nos obriga a fazer um outro no outro mês, porque a gente também não pode encher, porque senão incha e a gente não pode trabalhar com os jovens. E não é só o fato de estar presente. A gente precisa também pastorear, a gente precisa também cuidar desses jovens. mas, Dunga, eu não sei o tempo que a gente tem, mas eu quero fazer um convite especial, porque... Temos sete minutos. Ah, então pronto, a gente pode ir ainda. Há 25 anos que nós realizamos o Congresso da Família Face de Cristo. Esse congresso não é só para a Face de Cristo. Nós vivemos o nosso carisma de família, mas aberto a todas as famílias. Não é um congresso para casais, é para a família. Para a família, para o jovem, para o pai, para a mãe, para a criança. É para o jovem, para o pai, para a mãe, e para quem... É família que não está com esposo, que não tem esposa. A família, de uma maneira geral. Quero ouvir falar de família. Exatamente. Inclusive, o congresso com as crianças, que é o ABC de Jesus. Você, que vai ficar com os dois, mas vai ficar esse ano mais com os jovens. Vamos fazer, no domingo à tarde, um PHN lá em Fortaleza. Então, nós temos esse ano, por ser 25 anos de congresso, a gente quis dar uma conotação de bodas, de prata mesmo, no congresso. Nosso arcebispo, Dom José Antônio Aparecido Tosi, vai estar presente, vai estar pregando para nós. A Strumar Miranda e a Priscila, lá de Presidente Proidente, estarão conosco, vão estar conosco também. O Dunga e a Né, vão estar conosco. Dom Dino, lá do Caruaru. Grande Dom Dino. Grande Dom Dino, vai estar conosco. Pessoa fantástica. Pois é, pessoa fantástica. Dom Alfredo, que é o bispo lá da Diocese de Parnaíba, onde nós temos missão, vai estar conosco também. O padre Clairto Alexandrino, que, além de ser o pároco da catedral, ele é também o responsável por toda a pastoral da família de Fortaleza. Bom, esse congresso acontece no primeiro final de semana de outubro, sexta, sábado e domingo, na Comunidade Face de Cristo. Ainda tem como as pessoas participarem? Tem, é possível, sim, e é aberto a todos. Nós temos caravanas de pessoas que vêm de fora. Como eu te disse, não é só para a face de Cristo e nem é só para a Fortaleza. A gente sabe que, todos os anos, de vários estados, de várias cidades do Brasil, vêm pessoas e, quando nos avisam com antecedência, a gente até acolhe. Que bacana. Ou nas nossas casas, ou em algum sítio, em alguma casa de praia, a gente acolhe a todos. Olha, então, presta atenção, você que não é de Fortaleza, está vendo esse programa agora, estava procurando um encontro que falasse sobre famílias. Então, no primeiro final de semana de outubro, na Comunidade Face de Cristo, eu estarei, a minha esposa estará, o Astromar Miranda, que prega comigo o PHN, a Priscila, esposa dele, também estarão, tanto os outros pregadores, bispos, sacerdotes, o próprio Aloysio, o fundador da comunidade. Então, você pode fazer parte também, se você quer fazer este congresso pelas famílias, dá um telefone aí para as pessoas poderem ligar. 85, é o DT de Fortaleza. 85-3258-1188. 3258-1188. 1188-3258-1188. Anota aí, você pode participar conosco, que é o primeiro final de semana de outubro agora. Primeiro final de semana de outubro, dias... Sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6 de outubro. 4, 5 e 6 de outubro. O ano passado eu estive, eu tive a graça de participar, cantei à noite, fiz um pequeno show para eles lá também, preguei para os jovens, preguei para os adultos. Gente, você imagina um ambiente onde tem o congressinho das crianças, tem onde os jovens ficam, os filhos, onde os casais, um momento onde todo mundo está junto nas missas. É um congresso para as famílias. É lindo. Se você quer ouvir falar sobre família, se você quer viver uma experiência de família, se você quer levar toda a sua família, é possível. Eu acredito que depois desse programa também, muita gente de outros lugares vão querer fazer esse encontro. Se prepara. O interessante, Dunga, é que esse carisma de família, ele é encantador, é desafiante. Eu disse, só não é desleal, porque o Espírito Santo nos assiste. E aí ele faz maravilhas, realiza maravilhas. Porque a luta é grande. A luta é muito grande. Mas é gratificante, Dunga, porque a gente pode sim ter a experiência de viver a palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. Não é preciso, e eu louvo e bendigo a Deus pelas comunidades de vida. Louvo e bendigo a Deus. Mas não é preciso ser comunidade de vida para anunciar o reino. É o novo, é o novo para a nossa igreja. É o dia a dia santificado. O dia a dia santificado em casa, em primeiro lugar. A primeira escola, a primeira oficina é em casa. Mas aquilo que a gente faz em casa, aquilo que a gente vive em casa, a gente consegue sim levar a palavra de Deus no trabalho, na repartição, na escola, enfim, onde a gente está. É assim, eu creio muito. Eu louvo a Deus, bendigo a Deus pelas comunidades de vida. Mas as comunidades de aliança não são menos por serem comunidades de aliança. Na minha opinião, as comunidades de aliança são o futuro da evangelização no Brasil. Eu também acho, Louvo. Eu não tenho dúvida disso. Principalmente, principalmente, porque nós somos leigos. Então, não é muito fácil você pegar leigo que se dedique totalmente, que tenha uma vida entregue, uma comunidade de vida. Não é muito fácil. E aí, estaríamos restritos. Mas o Espírito Santo vem em socorro dessa dificuldade, dessa nossa deficiência. A gente, olhando por aí, a gente vê como é difícil, numa cidade menor, a gente ver igreja e que o padre celebre todo domingo. Porque é difícil você formar um padre. Não é verdade? São muitos anos. E essa vocação total, chamada ao sacerdócio, é um desafio também. Mas a gente pode evangelizar, sim. A gente pode fazer a proclamação da palavra. A gente pode fazer a pregação. A gente pode fazer cantar. Rezar. Cantar, reunir. É muita coisa. E eu tenho certeza, se você puder, você de Fortaleza, de uma maneira muito especial. Mas também de você de todo o Ceará. Você de todo o Nordeste. E você também de todo o Brasil. Muita gente daqui vai. Eu encontrei muita gente de estados bem longe, o ano passado, lá também. Vamos repetir o telefone para você. Eu sei que a gente falou, você estava sem caneta, estava sem papel, foi correr. A gente vai falar de novo. O DDD é 855? 855. 3, 2, 5, 8. 3, 2, 5, 8. 11, 8, 8. 11, 8, 8. Anota aí. Quem sabe a gente se encontra nesse grande congresso. Vai lá. Face de Cristo, no Google. Face de Cristo. Aí encontra lá o site da comunidade. Tem um tema especial para esse ano? Tem. A fidelidade ao carisma que vos dei. Sejam fiéis ao carisma. Esse carisma de família. Esse desafio. Aliás, Dunga. O primeiro pensamento de Deus, quando pensou em nos criar, ele pensou na família. Primeira instituição. Então, é muito querida por Deus. E olha, fidelidade é possível. Talvez você soe meio estranho a palavra fidelidade. Mas você não é fiel ao seu time? Você não é fiel ao partido político que você é filiado? Fidelidade é uma palavra que faz parte do seu dia a dia. Fidelidade a um amigo? Por que não fidelidade à família? Por que não uma fidelidade ao dom, ao carisma que Deus deu a você de viver família? Então, vamos viver isso no primeiro, final 4, 5 e 6 de outubro em Fortaleza. Dunga, e graças a Deus existe canção nova. Graças a Deus. E nós temos que aproveitar esse canal que tem penetração no mundo todo. Tem penetração no mundo todo. Olha, eu estava vendo no final do mês passado, quando a igreja celebrava a Semana da Família. Rapaz, não foi por coincidência. Foi de propósito. As televisões fazendo programas nacionais, promovendo família. De homossexuais. Não que a gente seja contra a pessoa do homossexual. Não, é algo que não tem explicação. Eles são chamados a serem amados por nós, amparados por nós, queridos por nós. Mas o Papa Francisco dizia, não podemos fazer lobby. E o que foi feito na última semana, demonstrando o que é normal, a adoção de crianças por pessoas homossexuais, e promovendo a união homossexual, não foi por acaso. Era na semana que era dedicada à família. Então, veja que desafio nós temos. Vamos proteger aquilo que há de mais precioso à nossa sociedade. A família. Bom, Luiz, fica aqui mais uma vez o convite. 4, 5 e 6 de outubro, Congresso pelas Famílias na Comunidade Face de Cristo, em Fortaleza, e você pode participar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que foi dado um grande recado para esse Brasil afora. Deus abençoe. Muito obrigado, Dunga. Valeu, valeu. Um abraço para o nosso amigo em comum, Gilberto, da Comunidade da Obra de Maria. Abraço, Gilberto. Valeu. Bom, Newton Júnior, o que é que vamos? Vamos fechar com juventude fiel, quero sim. Juventude fiel. Gente, um abraço. No primeiro final de semana, de outubro, eu, o Aloysio e tanta gente boa, estaremos juntos aí em Fortaleza. Nós esperamos por você. Tá bom? Valeu. Bora. Valeu, Dunga. Deus abençoe. Vamos embora. Solta aí. Valeu, gente. E até a semana que vem. Se Deus quiser. Valeu, Aloysio. Um abraço, irmão. Um abraço. Dá-me tua graça, dá-me teu vigor, quero teu amor, quero teu poder, juventude fiel, quero ser. Vamos lá, dá-me tua graça. Dá-me tua graça, dá-me teu vigor, quero teu amor, quero teu poder, juventude fiel, quero ser. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me teu vigor, quero teu amor, quero teu poder, vem Espírito. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, quero ser teu Senhor.